E aí, tá para bom? Se é, ahm, diz o que me manda aí. Antônio, se quer da parada, você ainda que? Se é assim, tá grego, tudo cheio. Dá chance. E aí, Luiz. Rony. Papia, papia, papia e papia mento. 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 Atame o, atame o, atame o, atame o, atame o, atame o. Papia mento é um idioma que tem um ritmo. Hopi ritmo, hopi tono. Klank, um onde deel van elke taal. Como é que ele clina, de val, de oorsprong. Tonico ritmo junto, para criar significado. Para dizer, é palavra que tem um papia mento. Atame o, atame o, atame o. Tope. Em papia, papia nosa usa diferente obranã de arte. Nosa usa, por exemplo, e promê texto conosco, nosa de papia mento, qual tá un relacion entre un hombro con mué budiu. Então, vamos dizer, nós vamos usar o nome de Joseph Seckmann Corson, Tim Beylia, nós vamos usar o trabalho de WR, Alice Juliana, Pierre Laufer. Assim, nós vamos incorporar todo o espírito para contribuir no idioma de desenvolvimento, para criar um danque no idioma. Nós aqui estamos trabalhando com um render-rope importante para Corson, nós estamos trabalhando com o Félix de Rui. O Félix de Rui ama pensar que eu estava bom para incorporar dentro do processo para trás. É uma obra de teatro aqui para assombrar o seu conhecimento da história de Corson, da história de Corson, da história de Corson. E também, simplesmente, o idioma de papiamento nos pode atrecer. É o show aqui em um nível mais alto. Papia é uma obra de teatro, baseada em palavras papiá, em palavras faladas, que dá uma imagem de desenvolvimento do papiamento fora do gene de Avenida. e também está trabalhando com a história de Corson. E também está mostrando que o papiamento está realmente esperando mais orgânico com a Nan, se for de uma interação de diferentes culturas na Nan. . ... Ade! 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 Pois animais, Ade! 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 Pachaca, pica, piedra, marimbo, macuso, temla, la protege! Ade! Ade! Esta brinca moça, pecaça e a papida sagrado! Esta brinca moça, pecaça e a papida sagrado! Cabuller de mone, cabuller de mone, vou para esa equipa mirasol! Esta caia, caia, cauda sin falleta, caia, caia, cauda sin falleta!